Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre o novo jogo do Dragon Ball que foi anunciado Que chama Dragon Ball The Breakers, né? Já foi anunciado faz um tempo e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês uma gameplay com o Frieza como vilão Como é que vai funcionar esse jogo? Ele é um daqueles jogos que é assincrônico, acho que é assim que fala, não sei, sou burro Mas é aquele jogo que uma pessoa controla um vilão muito forte e as outras pessoas controlam ali personagens um pouco mais fracos Que tem que fazer alguma coisa ali no mapa e o vilão tá caçando ela Sabe, é tipo um filme aí do Jason, do Fred Krueger e tal É nesse estilo assim que são esses jogos, né? Até tem o próprio jogo do Jason, tem o Dead by Daylight, tem o jogo do Predador São todos nesse estilo e vai lançar esse do Dragon Ball, chama Dragon Ball The Breakers E é essa a pegada, um vai ser um dos vilões do Dragon Ball, tem o Frieza, tem o Cell, tem o Majin Buu e tal Tem todos os vilões que a gente já conhece do Dragon Ball E os outros vão ser pessoas ali, players que me parece que são criados pelas próprias pessoas, né? Eles tem ali aparências genéricas e tal da vida Até tem uma que controla a Bulma, outra que controla o Long Mas não sei se dá pra escolher ali entre personagens como o Goku e tal Não sei como é que vai funcionar nesse quesito Mas você escolhe esse personagem e você tem que ir coletando ali Tem que ir como coletar as esferas do dragão, tem como fazer tal coisa Tem que fugir do cara e tentar fazer alguma coisa pra você conseguir fugir e escapar dele, né? Porque ele tem muito mais poder que você E parece que tá muito da hora esse show, como vocês estão vendo aí na gameplay Porque, por exemplo, o Frieza O Frieza tem vários níveis de evolução no Dragon Ball, né? Ele começa com aquela navezinha que ele tem, sentadinho Depois ele sai da nave, ele tira armadura Aí ele vai pro nível 2, ele vai pro nível 3, ele vai pro nível 4, ele vai pro nível full power Então tem, né? Como em todo Dragon Ball, todos os personagens tem mais ou menos isso Tem várias evoluções E isso também vai ter nesse jogo Então o foco vai ser bem nisso, né? Em você ter essa diferença entre um player e outro E ele vai pegar esse forte do Dragon Ball, que é essas transformações e tal E usar de um jeito que eu achei bem criativo e bem divertido, cara E a gameplay parece estar bem legal, né? Da hora que tem, por exemplo, o chefão, ele tem um poder especial ali Quando você junta muito poder ali Você junta um especial, como se fosse E você consegue destruir um pedaço do cenário Então tem um mapa lá E quando você juntar o ponto suficiente pra fazer esse poder Ele vai lá, dá o poder E um pedaço do mapa, uma seção do mapa É completamente destruído E as pessoas, os outros players, né? Não vão mais poder ir naquela parte Então, cara, muito divertido E bem, sei lá É na mesma pegada desses jogos que eu falei Dead by the Light, jogo de Jason e tal Mas ele tem o seu próprio estilo Utilizando o Dragon Ball E não tá sendo simplesmente, sabe? Ah, um Dead by the Light com a skin do Dragon Ball Não, eles tão realmente fazendo um jogo que se assemelha muito Ao que a gente vê no Dragon Ball ali Só que com um cenário mais de terror, entre aspas, aqui Nesse terror de um cara super forte contra pessoas Um pouco mais fracas ali Que tão sendo afetadas por isso Então, cara, preste muita atenção Eu tinha ouvido falar já que ia lançar Mas eu não tinha visto nenhuma gameplay Agora começaram a ser algumas gameplays na internet Essa que eu tô dizendo pra vocês é do Frieza Mas tem do Cell e tal Então, vão procurando as outras aí Que você achar na internet Pra você ver por você Mas eu tô muito empolgado Acho que vai ser um jogo bem divertido E diferente, né? Uma parada diferente A gente tá acostumado a ver jogo do Dragon Ball Jogo de luta RPG de luta Tal É o máximo que a gente vê do Dragon Ball Mas agora um desse Mais diferenciado aí Acho que é um bom uso pra franquia E dar uma boa Não que os jogos de luta sejam ruins do Dragon Ball, né? Mas que dá uma variada, né? A gente consegue utilizar essa franquia Pra mais coisas Além de só jogo de luta, né? Então, bem legal Prestem atenção aí No Dragon Ball The Breakers Beleza? Agora é com vocês Não esquece aí de deixar nos comentários O que vocês acharam Gostaram ou não gostaram Outras informações que vocês tiverem aí Sobre esse jogo Que eu não comentei aqui Deixem aí nos comentários Pra gente deixar esse vídeo mais completo E também não esquece aí Deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também não esquece de seguir E também não esquece de seguir